Fala galera, beleza? Traz pra vocês mais um vídeo aí de Minecraft, pessoal, estamos aí com a galera toda reunida aí, então, bora lá. Então, bora lá, vamos lá pro Nether, quem vai primeiro? Eu, fui! Natas, Natas aqui. Natas no inverno. No inverno, é quase Natal, né? Eita, não é isso. What the fuck? What the fuck? Tem ferro, pega a picareta. Pera aí, deixa eu ler aqui a parada. Droga, parece que isso é do Santo Kevin. Nossa. Não é isso? Não, if I find this Santo Kevin. Droga, se eu achar isso Santo Kevin, eu vou fazer você comer isso. Meu Deus. Tá bravo, cara. Tá bravo, mano. Cara, tá putão. Tá putão. Tá aqui, ó. Tá bostão. Ah, tá escrito, tá quente aqui. Tá quente? Tá quente aqui, cara. Tá, tá calor aqui. A gente tá no inverno. Inverno, né? É, tá. É, mano. Tá fio. Todo o sentido do mundo isso aí. É, mano. Tá no inverno. Aqui. Ó. Bom, vamos lá. É, Stairway to Hell. Escada para o inverno. Vamos lá. O Ferro tá com pressa aí, cara. É? Tô frenético aqui, cara. Olha, véi. E agora? What the fuck? Meu Deus do céu, cara. Eita, né? Eita. Olha, outro portão aqui. Ah, tem coisa aqui para fazer, então. Caraca, a galera tá correndo na frente, hein? Quanta placa. Pera aí, deixa eu ler daqui primeiro. Pera aí. Só tem um jeito de sair do inverno. Você tem que correr bem mais rápido do que eu. É... O começo é a linha atrás de você. Não tem nada. Eu jogo com fair play. Eu jogo com... Eu jogo justo. Então eu vou te dar algumas dicas. É... O que é sprint mesmo? É, tipo... Correr. Corra o máximo que você puder. Caso contrário, você não tem nenhuma chance. Mas antes disso... Have a glance at the left portal. Ah, eu acho que é para entrar no... Tem que ler, ó. Tem umas placas aqui no portal. Tá. Have a glance é... Deu uma chegar até o portal. É aqui, ó. Aviso, 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 aviso. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, tem uma porta aqui, ó. Antes de ir. É para ir aí depois. Então, passe... É para dormir, cara. É para dormir? É, passe por esse portal antes de começar a corrida. Vamos ver. Ah, tem uma cama só. Ah, então não adianta. Não tem nada aqui. Vamos ver aqui, ó. É, é um susto. É... Passe uma noite aqui antes da primeira corrida. Ou você vai conseguir entrar no grande buraco negro. Tá, aqui não tem nada. Vamos lá. Se tiver de... Se tiver de dia, por favor, espera a noite para dormir. Ah, não é nada. Aqui é só... Let's go, ó. Aqui, agora... Agora é a corrida do... 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 Natasso. Natasso. Corrida no inverno. Ah... Corrida do... Kiabo. Kiabo. É... Aqui é a linha de começo. Ah... I sprint with this heat. Corra... Tá, lá. Tá, I'm going to... Distink of Sweet. Tá, a gente tem que correr, então. Tá. Ah, você deve entrar antes no portal... Tá, uma vez. Antes de começar a corrida. Bom, então... Vai lá, Kiabo. Tem corrida no chute. Vai, vamos, 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 vamos. Ai, fui. Mal. Corre. What the fuck, véi? Ui, escada. O que tem que acontecer ainda? Meu Deus. O Felps foi junto comigo. Ai, caí, caí, caí agora. TP, TP. Tá voltando. Caraca, véi. Olha que fininha essa. Nossa, véi. Que bizarro. Nossa, caí de novo, mano. Corre, corre, corre. Tô correndo, tô na frente. Nossa, velho. Nossa, cara. Ih, eu não posso ir aí. Por quê? Porque eu estou em outra dimensão. Nossa. Ai, quase caí. Nossa, dei um grito. Que droga. Nossa, e agora? Tem alguém mais atrás? Socorro, vou morrer. Socorro. Pera aí, eu tô em primeiro aqui. Tá. Termina a corrida aí que eu vou, galera. Se quiser ver essa corrida aí, ó. Porque realmente eu caí, infelizmente. Você pode vir aí no canal do Alan, no canal do Mike. Ai, caí também. No canal do Mike. Pronto, cheguei. Morri. Vamos lá. Fui. Ai, consegui. Não. É, mas você não saiu pra fora não, né, Felps? Não, ainda não. Porque tem um portal aqui atrás. Cadê você, o Brody? Consegui passar aqui. Faz o portal do Nether aí. Entra no Criativo e faz o portal do Nether. Só pra você vir pra cá e você dá TP pra gente. Consegui. Faz isso, ô Excelência. O quê? Entra no Criativo e faz o portal do Nether. Aí você entra e dá TP pra gente. Porque a gente já terminou a corrida. Mas não tem como sair daí? Não, ainda não. Tem uma história aqui ainda. Tá, como é que chama, então? Como é que faz pra colocar no Criativo? Nem sei. É barra... Eu vou colocar você no Criativo. Game, mod, C. É, um... Aê. Não, acho que foi o contrário. Centro no Criativo? Centro no Criativo, aham. Ah, beleza. Aí agora aqui eu tenho que pegar... Obsidian e Flint Steel. Você consegue aí, Alan? Eu tô meio perdido aqui, véi. Eu não sou Criativo. Ah, eu coloco você. O que eu tô achando o bloco do Nether, cara? Cadê? Vamos achar aqui, pera aí. Tem história aqui ainda. Ah, aqui tem um bônus, vou entrar aqui. Não, quando ele vier aqui eu... Achei. Achou? Faz aí. Sim. Isso, agora sobe. Quantos de altura? É, quatro. Mais três pra cima. Quatro. São quatro de altura. Mais um, cara. Ah, não, agora faz aí, faz aí. Agora fecha aí. É quatro de altura? Isso, isso. Não, só... Ficou um quadrado ou ficou um retângulo? Tá bom, é isso mesmo. Põe fogo aí agora. Deixa eu pegar o Flint. Flint Steel, cadê? Ou sossego ou não tô achando, pera aí. Escreve, escreve no search, não é melhor. É. É mais fácil o valor. Cabum. Beleza. Pronto, bora lá. Tira eu do Criativo aí. Tira eu do Criativo aí. Tira eu do Criativo aí. Tá. Barra TP, Phelps. Beleza, tô aqui. Me tira do Criativo também aí. Beleza, deixa só eu entrar no Criativo. Tinha que ser uma correira do Natas, né, mano? Pra fazer isso. Natas, cara. Desce aqui. Eita. Aí. Ó, isso aqui é uma porta, se a gente tivesse rápido o suficiente, ela ia estar aberta. Mas eu vou quebrar só pra gente ver o que tem dentro aqui. A caixa surpresa. Ah, um diamante, diamante, é um... Piquex de diamante. Ah, dá pra passar por aqui, ó. Ah, aqui é pra começar de novo, ó. Então a gente tem que conseguir sempre. Hum... Mas whatever, vamos. Ou seja, a gente teria que tentar de novo. Tá, mas conseguiu abrir a porta? Abriu, abriu. Ah, onde? Tá, deixa eu ler aqui, saída. Ah, é outro portal agora? É. Então bora pro portal. Eita, noz. Hoje o negócio tá portal, o negócio. Ah, voltamos. Porra! Como assim, porra? Caraca. Vai explodir, velho. Vai explodir, vai explodir. Sai daí, sai daí, sai daí, porra. Cadê o que, mano? Cadê o que? 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 Onde? Onde. Aqui atrás você. Atrás, atrás, atrás. Ah, tá, vamo lá então. Vamos lá. É... Ok. Ah... Você foi mais rápido do que eu. Merece voltar pra Terra. Ah, you're on your own now. Você agora está por sua conta. Natas. Ah, legal. Fui teleportado. No meio do nada. Parece que tem uma casa lá em cima. Uou, vamos lá Calma Isso quer dizer que eu vou ter que escalar de novo De novo, mano Que preguiça, cara I will still have a look Bom, de qualquer forma eu vou dar mais uma olhada Vamos lá So I will avoid spending the night Bom, então pelo menos eu não vou passar a noite Naquele buraco escuro Até poderia ter um Poderia ser pior É, mano Agora parece que nós estamos em um lugar mais agradável Aí, ó Com comida Água Madeira e animais O suficiente para sobreviver um pouco Esta casa parece abandonada Cara, que mudança A gente estava na igreja De repente Ends Acabou Acabou? Olha só, tem mais mão de placa Não, tem um bloco que tem que quebrar com a coisa Ah, com a picareta Quem que está com a picareta? Nossa, eu não peguei Olha, eu não peguei Alguém pegou a picareta? Não Eu vou pegar aqui então Pera aí Bom, pera aí Se você pegou o que tinha no baú de bônus Então você consegue quebrar esse bloco Vou quebrar aqui, pera aí Peguei uma picareta aqui no criativo Só para a gente ver mesmo, destrinchar o mapa todo É Ah, meu Deus Eita Eita Nossa Vamos voltar lá para o inverno O que é isso? Pera, o que está escrito aqui? Sai fora, cara Ah, não acredito não Sai Tá, na verdade isso daqui era um bônus, né? Na verdade É, então Só que, ó Se você vier aqui para fora Ela fala que terminou Olha lá Mas vem a história aí atrás das suas coisas Vamos ver, vamos ver Pera aí, vamos ver Depois de muitos problemas Eu tenho que descansar E por que não Estar preparado para uma expedição Para encontrar outras almas Que o Natas de repente esqueceu Eu tenho certeza Que existe uma vila Não muito longe daqui Mas isso aí é uma outra história Fim Eba, acabou Agora todo mundo se mata Nossa, que final épico Não, não Que final Eu vou falar a verdade, galera Eu vou falar a verdade Daquilo O mapa começou legal Depois teve umas coisas legais Depois ficou uma bosta Falei O mapa em si foi bom no começo Agora O que é isso, cara? Cadê as TNT aqui, mano? Cadê as redstone? Já sei, pera aí É, mano Vamos Dá uma descans aqui, mano O Suck Todo mundo entrou no criativo ou não? O Suck é TNT, mano O Suck é TNT Tá Pera aí Vamos fazer o que tem que ser feito, caras Nossa É, mano É isso que tem que ser feito aqui, ó É isso que tem que ser feito, cara Explode tudo Explode tudo Espera, espera Eu quero colocar também aí Eu coloco tudo aí Depois a gente ativa Não ativa ainda não Vai dar um lag, velho A mech é bom A mech é bom A mech é bom, mano Lag que é bom, mano A squad 2, coloca aqui Nossa Lota, lota Lala, 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 lala Nossa, ativou Ativou, ativou, ativou Ativou? Eita Escapei, velho Escapei Meu Deus Cara, incrivelmente Meu PC gravou em 30 FPS tudo isso, cara Eu também Aqui também não travou, velho Por que vocês estavam correndo Você está no criativo? É, estou Né? Todo mundo Ai, meu Deus Eu não morri, cara Eu estava junto com o TNT, velho Está no criativo? Está no criativo, estou No criativo não morre Esse end aqui merece, cara Merece, cara Explode tudo Tudo se puder Espera, espera, espera aí, Mike Vamos dar uma ponte até lá, mano Não, antes de estragar aqui, ó Liga tudo, liga tudo Eu vou ajudar o Mike a fazer Isso aqui é para você, viu, Natas? Natas, é para você mesmo Vai ficar lindo aqui o end, cara Natas e o inverno Nossa senhora Vai explodir tudo Eu estava desenhando o end ali Agora se não travar, mano Não, agora é o que o mapa merece, entendeu? O começo não, porque foi bom Agora o final ficou um lixo É, galera Desse vídeo vocês vão gostar, hein? Não, mano Agora é o seguinte, galera Deixe nos comentários aí Qual o mapa de survival Não mais de aventura Porque vai ser um survival, uma aventura Um survival, uma aventura E para quem estava achando ruim O The Tourist está aqui O final para vocês E amanhã já vai ter outro mapa Vamos já começar a pesquisar Mas agora eu acho que a gente quer um mapa Survival Muita gente está pedindo para a gente fazer o Herobrine Galera, não tem como fazer Herobrine no multiplayer, galera Se tivesse, a gente faria Foi Mentira Pc's irão explodir, hein? Pronto, pode ir, pode ir Como que vai voando? Só apertar duas vezes espaço Duas vezes barra Foi Olha lá, mano A gente marca, velho Eita preula Nossa, que coisa linda Ih, a ponte falhou Não, não falhou não, cara Falhou não Não, não falhou não Não, não Olha Quase Não, não Pior que não Nossa Coisa linda, cara Olha, cara Acabou o mapa, acabou Não existe mais mapa Não existe mais mapa Nossa, está explodindo ainda Acabou as TNT Aê Perfeito, cara Ó, ainda sobrou aqui no meio Pode crer, né? Pode Pode Esse é o final, cara Delícia, cara Isso aí Pronto, é Final, cara Gravou até em 31 FPS Não foi nem 30 Cês tão vendo Até vendo mais rápido O negócio Nossa Os caras estão tão contentes Que estão explodindo mais ainda Eu queria fazer aqui Vai ficar explodindo Até Até saciar a fome É, até se vingar É, mano Escrevendo o Andy É, mano Nossa Estragou mais Não, vamos fazer o Andy do Mike Então Pra ele não ficar triste Quem que é o O Bin lá Dei, véi Tá explodindo Sem dar pergunta Rombar Ó, aqui, ó Aqui, ó Aqui é perfeito O Andy Andy, Andy, Andy Ah, vai ser de lado, né? Beleza Por que que ela não tá escrevendo aí? Eee Nossa, que E feio, véi Danada, mano Vai explodir, né? E o N vai ser mais feio ainda Eu tô vendo É Eeeem, só falta o D Vocês tão plantando a Discord aqui, mano Que isso É É a parte legal, tá ligado? É Só relembrando pra galera aí Que amanhã já começa uma nova série, tá, galera? É isso aí Só pra ficar relembrando aqui Enquanto a gente explode tudo Eu acho que esse daqui foi o quê? Tá bom Quinto episódio? Tá bom Quinto Tem, filho Agora sim Será que... Vamos lá, então Posso podir aqui? Pode Foi Uuuu Olha quanta TNT, meu Deus do céu Nossa Nossa Olha o rumbo, véi Eita A gente tinha que fazer isso naquela igreja lá, véi Será que tem como ir pra lá, mano? Lá no começo? É, explodir tudo lá Deixa eu ver Acho que tem como Aí, peraí Galera tá sedento por explosões, véi Nossa Agora sim, mano Pronto Nossa Já tá cheio de TNT Vocês são maldosos, né? Pra quê, velho? Rue, rue, né, velho? É, rue, rue Rue, rue não tem limite, cara Os caras ficam colocando TNT, mano Ah, f... É, poupira Por que colocar TNT, mano? Tem que ser igual eu aqui, ó, né? Não coloca nada, mano Nenhuma Nem o minha Nem o minha Aqui, ó Só 10 Só... Só 10 mil, cara Normal De tanto que a gente gostou o mapa, a gente tá Aproveitando A gente tá fazendo uma limpeza nele aqui, cara Comemorando ele Apenas bactéria É Aqui, ó Vamo até juntar com essa outra aqui, ó Junta tudo que pode, cara Nossa, ficou o cara até lá em cima Vai juntar tudo com tudo? Tem que juntar tudo com tudo, cara Tem que juntar Deixa que eu faço isso Deixa que eu faço isso Deixa eu juntar lá em cima O que foi legal nesse... Fiz um lixo nele, cara É, final, normal Igual filme Ah, ele sai do inferno e fui lá Ficou sozinho Igual retardado Aê, viu que bom que foi? Boa mesmo esse final Gostei Cara, é muito grande isso aqui Pra colocar o TNT em tudo Tá bom, chega Explode aí Vamo fazer o fim logo Já era É, já era, vai Tá Pera aí Só vou colocar mais um pouquinho Só mais um tiquinho Vamo que ligar o negócio aqui Você coloca redstone torch Procura aí na search Redstone torch É, mano O Sam Pra que fazer isso? Como é que explora tudo isso aqui? Como é que liga essa porra? Aê, começou Começou o show Nossa, cara, olha Eu não tô vendo nada, véi Nossa, não tá vendo nada? Caraca Não, acho que eu tô muito longe Tô juntando um monte de coisa aqui O negócio vai ser Nossa Cara, isso aqui tudo é lã Agora eu tô vendo Ó, mano Isso aí tá parecendo Aquele parque da Disney lá Que tem uns fogos no final Ó, tem uma parte aqui Que não juntou, hein Eu vou ativar ela Ah, lá cai, né? Sim Nossa Só pra dar uma pequena estrutura embaixo Nossa, agora Lagoa aqui, véi Nossa, cara Que lag Pegou fogo em tudo, mano? Eu tô atacando fogo É, mano? Quero ficar atacando fogo? Primeiro joga fogo aí Um meme, fala aí Ah, eu tô atacando fogo Nossa, cara Tô ficando fogo hard Aqui no negócio Eu vou explodir o busão Busão lá é sacanagem, véi Nossa, a gente destruiu a igreja, cara Na taça Ah, eu não vou destruir Deus Não, é muito sacanagem Aí já é demais, cara Aí já é muito Rue BR demais Não, aí já é muito É, mano Eu não sou Rue BR, não Não, não Nossa Aqui, ó Ô, Fabio, vem aqui longe Olha isso De como? Aqui Olha daí A igreja como tá Tudo tá espedaçado, cara É, nossa Olha aqui Ficou até escuro Bom, galera Então é esse aí Eu ficando por aqui É mais um fim de uma série Né Valeu aí por quem gostou Também por quem não gostou É uma opção de vocês Óbvio Bom Mas então Deixem nos comentários aí Qual a próxima série Você quer ver A partir de amanhã Como eu sempre digo Nos vídeos Pra você que estiver assistindo aí Às vezes A gente deixa Um dia de descanso No caso seria amanhã Pra poder colocar a série Depois de amanhã Tá? Mais gente que vai tentar Postar amanhã Se não Vai ter um outro vídeo no lugar E depois volta a Minecraft Beleza? Então é isso aí Fala um tchau aí, Alan É isso aí, galera Valeu aí Obrigado pra quem curtiu Valeu E até a próxima série Fala um tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Obrigado a todo mundo Que acompanhou aí Fala um tchau aí Tchau Valeu aí Todo mundo que acompanhou Falou Mike? É isso aí, pessoal Valeu a todo mundo aí Até a próxima Não coloca TNT, hein É É o seguinte, galera A gente nem ia fazer Aquelas pedidas Oh, meu Deus Muito obrigado Por ter assistido E tal Porque foram só cinco, né Foram quatro episódios Cinco episódios Não deu nem graça É, não deu nem tempo De se apegar ao negócio, né Então é isso aí, galera Valeu e fui!